Gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar essa flor maravilhosa, essa planta que dá muitas flores e ela é conhecida como petúnia mexicana ou então roélia azul ou roélia roxa, como a pessoa preferir. Essa planta maravilhosa, gente, ela é originária da América do Norte e do Sul, então ela é natural da Argentina, Brasil, México, Paraguai. E por ser uma planta nativa do Brasil, ela é uma planta de fácil cultivo e que inclusive não é muito valorizada aí na jardinagem, no paisagismo, mas dá essas flores lindas. Olha que exótica essa cor de flor, né? E ela é uma planta, gente, que pode ser cultivada em sol pleno ou meia sombra e é uma planta aí que não morre com facilidade, não é uma planta anual, não. Ela é uma planta perene, né? O que é muito interessante porque você não precisa fazer ou replantar ela, você só precisa podar ela, né? Quando ela estiver feinha e depois ela rebrota de novo porque ela forma aí uma tolceira, né? Então, a ruelha azul, gente, é uma florífera herbácea que é perene, né? O que a torna ela muito versátil, ela é muito rústica também e a folhagem e o florescimento dela é muito decorativo, né? Ela possui aí uma ramagem ramificada, né? Porque ela forma aí uma tolceira e tem essa coloração verde escura aí das folhas, né? Quando é exposta aí ao sol direto, ela adquire uma tonalidade mais metálica, né? E o seu porte natural vai aí, ela cresce até um metro de altura quando é no porte natural dela. Ela tem algumas variedades que são anãs, né? Que cresce aí 25, 30 centímetros. E a floração dela principal ocorre na primavera e verão, mas ela dá flor quase o ano inteiro. E as inflorescências dela com flores terminais, né? Flores aí no formato de trompete. Algumas são brancas, outras são rosas, mas a mais comum é essa na tonalidade aí azul, né? São muito atrativas para beijar flores também. E ela apresenta uma coloração e textura muito interessante aí para o paisagismo, né? Por causa dessa folhagem delicada e as flores também delicadas aí. E uma coisa que torna essa planta muito interessante, muito versátil, é o fato dela suportar encharcamentos e suportar também aí um certo período de estiagem. Então, é uma planta que ela suporta o 8 e suporta o 80 também, né? É uma planta realmente muito rústica, né? E é uma planta aí que não morre de um ano para o outro. É uma planta perene, o que é muito interessante porque ela é uma planta herbácea, né? Então, as mudas da roelha, elas são comercializadas, então não é uma planta que é difícil você encontrar também para comprar. E, ao mesmo tempo, ela é uma planta que dá muitas sementes, né? Então, você pode colher. É uma planta também que é muito cultivada em jardins públicos, justamente por ser uma planta muito rústica, né? E muito chamativa. Então, ela gosta, gente, de umidade, essa planta, tá? Não é porque ela é uma planta resistente aí ao clima quente e até a falta de rega que ela não gosta de umidade, não. Quando você rega ela regularmente, você garante aí uma florada bem mais espetacular aí, ok? Então, se você quiser que a sua roelha roxa fique bem, bem bonita mesmo, assim, que dê tudo de si, você pode fazer aí regras regulares. Mas, se você for daqueles que esquece, né? Daquelas pessoas que esquecem de fazer as regras aí também, não tem problema, porque depois que ela se estabelece, ela é uma planta muito resistente também à falta de regras, tanto quanto ao encharcamentos. Então, essa é a roelha roxa, uma planta maravilhosa, né? Com essas flores que se renovam todos os dias. Essas flores, elas abrem pela manhã, de manhãzinha elas já estão abertas e à tarde elas caem. Então, e no outro dia abrem outras. Ela é uma planta aí que dá botões e flores todos os dias, que torna ela uma planta ainda mais interessante. Então, fico por aqui. Essa foi a roelha roxa, também conhecida como petúnia mexicana, né? Porque tem esse formato aí de petúnia e ela é uma planta que é nativa do Brasil e do México também. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A internet. Facebook? Não, tá.